Música Gente, vá até o nosso canal no Youtube Enem por Matheus Prado Curte lá gente, associe-se Assim você vai ter todas as informações a respeito do Enem Para você ir muito bem Análise de gráfico gente O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público O gráfico mostrado a seguir que apresenta a evolução no total de vendas Em reais de certo medicamento ao longo do ano em 2011 Então ele fez esse gráfico que está aqui gente Mas repara que ele não colocou quanto foi que ele recebeu Ele não colocou Ele só colocou só os meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho Até dezembro do ano de 2011 De acordo com o gráfico, os meses que ocorreram respectivamente A maior e a menor venda absoluta em 2011 foi Gente, aonde que ocorreu a maior é onde tiver o maior pico Então vai ocorrer o que no mês de junho E aquela que ocorreu a menor venda absoluta é aquela que tiver o que? O maior índice que seria o que? O mês de agosto Maior em junho, certo? Menor em agosto Maior em junho e agosto Então é a alternativa E Cuidado gente, tá? Vocês precisam tomar cuidado porque ele está pedindo certinho A maior e a menor respectivamente Então o primeiro tem que ser o maior e o segundo tem que ser o menor Gente, para que adquirem os nossos produtos